Música 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 Tá gravando? Oi Eu tô fazendo uma arte Na... Não cansei de falar, Igor Não consegue? Não Música Música Eu tô fazendo uma pintura na parede Uma ilustração que eu fiz pro Igor Que ele Queria uma ilustração Com os elementos que ele gosta Então, vídeo, fotografia Música E algumas coisas, elementos da natureza Que ele curte viajar Tinha que ser psicodélico Tem que falar do sorriso da alegria Legal, por causa dos elementos que ele curte Ele curte E fiz o... Para com isso, mano Música 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 Música